O que é o Silvio? O tempo que tive, consegui fazer apenas um sexto, dois pontos e pouco mais, uma assistência acho eu, mas pronto, não interessa, mas quanto mais forte tivermos, melhor vamos aproveitar as oportunidades quando tivermos dentro de campo. Ok, o Silvio vai aqui apostar, tal como vocês também deram dicas, por exemplo, no Jump Shoot, 600, por que não, Jump Shoot, Shooter Level 3, exato, Athletic, vamos pôr aqui mais um, já custa 900 e tal, Athletic Level 5, vamos pôr também aqui como um de Playmaker, vocês podem reparar e vendo aqui do lado direito, neste caso, por baixo de mim, o que é que sobe, o que é que não sobe, por exemplo, vou pôr aqui um de Defender, custa-se apenas 120, só uma de uma série de situations, que podem ser importantes também, temos mil e tal ainda, amigos, digam nos comentários, se continua a apostar, se padecer no Athletic, Playmaker e Jump Shooter, a Insight Score também, se calhar, vou pôr mais um, se calhar para gastar o resto, metemos o que, isto já não dá, Playmaker, vamos meter Playmaker, do resto das coins ficam para juntar ao resto, se vocês têm feito algumas coisinhas no MyNBA, aplicação, já sabem, no telemóvel, vocês procurarem na Play Store, encontram MyNBA 2K16, ok, vamos avançar, Isto não é o meu ginásio, eu sei, amigos, que os seus ainda estão em ginásio de fato, mas no futuro, irei modificar, não sei se meto algumas coins no jogo, porque, estando à espera, ou utilizando apenas coins, é que me vão dando, vou utilizá-las todas no jogador, ou as coins que eu vou ganhando, que são pouquinhas todos os dias, por isso, devo meter coins, não sei, ainda vou pensar no assunto, para me dar, pelo menos, aqui, o aspecto da areia, aqui, do ginásio da nossa casa, vá, isto que está na nossa casa, e também, as nossas roupas, e isso, etc, etc, digam o que é que vocês acham também, vamos avançar, entretanto, a Game 2, em princípio, vamos ter dois joguinhos, ou três, Rookie Year, o primeiro ano, de NBA, aqui com os Phoenix Suns, vezes os Golden State Warriors, que são os campeões, os atuais equipos mais fortes do mundo, se vocês têm acompanhado vários jogos deles, e eles são muito fortes, vamos ver se temos tempo de jogo, contra os Golden State Warriors, Steph Curry, e os Warriors, o próximo jogo, eu estou olhando para isso, por um tempo, agora, vocês sabem que eles vão correr, e o Steph vai fazer duas ou três coisas, que fazem que você quer parar, mas não podemos deixar isso nos distrair, porque se perdermos o foco, por mesmo um segundo, eles vão estar em 20, então, talvez, é para mim, para me dar um pequeno show, de mim, aqui está, vamos embora, amigos, aquelas palavras foram, tipo, ir jogar contra o Stephen Curry, é algo que marca, claramente, uma vida de um jogador, chegar e ir jogar contra o melhor jogador da atualidade, ou um dos melhores jogadores da atualidade, é de facto, é como, tipo, nós jogámos à bola e me expõi para um clube, e me expõi para um clube, tipo, nosso primeiro ano profissional, e enfrentámos o Cristiano Ronaldo, é tipo, what the fuck? Está Clay Thompson, tem sido também um excelente, excelente jogador, esta época, se você tem acompanhado, ele tem feito muitos estragos, também, Golden State, é uma equipa muito completa, sem dúvida alguma, e com muito bons jogadores. Coach Satisfaction, é um rating que convivere que você está fora da torre, decisões com o que bem você segue, seu coach, diretivos na torre, mantenha-se em cima, para as instruções específicas do seu coach, quanto mais nós seguirmos as ordens do nosso treinador, mais coins vamos ganhar. Stop their fast breaks, do not crash, do offensive rebound. Stop their fast breaks, do not crash, do offensive rebound. Como é que está, amigos? Já está 21-19, ok? Man to man. Estou a marcar o Thompson. Olhou? Os números de tiro não ainda não estão lá na torre. Thompson contra Knight, para a penteada. Aqui é o Freak. Uuuh, lá dentro! Fiz não sei o que, é um nócad. Bora marcar aqui o Thompson, bora, bora, marcação cerrada. 21-21. Vem. Bem jogado. Assistência, se não estou em erro. Lutebol, movimento, man to man. Vamos manter aqui, a situação mais ou menos. E Curry com a bola, vai para o triplo, e vai lá dentro. A bola sai e entra. Não foi o triplo. Na última temporada, os Golden State ganharam o seu quarto título da NBA. Não sabia. Os Golden State tinham o quarto título. Não sabia quanto é que tinham. Não, 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 não. Se vocês pararem, há as marcas no chão. Se vocês me meteu aqui as opções on, aí de umas dicas que eu vi de um subscritor que meteu-me um vídeo. Obrigado, se estás a ver este vídeo. Obrigado pelo vídeo que vocês viu de dicas, movimentos e tal. Se vocês aprendem alguma coisa com isso, sem dúvida. Obrigado pelas vossas dicas, sempre presentes e nos comentários dos vídeos. Diretivo completo, Get Back, overall, com a Satisfaction B. Está satisfeito. Está a ver, comendo o B. É bom. Está satisfeito. 23, 24, neste momento estamos à frente. Temos a possibilidade de ir para 25. Knight, aí está, sexto. Os Phoenix Suns aqui à frente dos Golden State. agora estou marcar acho que é Iguadala, número da 9, não, não acho que não é da 9. jogado mesmo. Olha, aí estás-me a agarrar, meu irmão. Ah, pois é, 3 segundos. Mete-me a mim a marcar isso que eu cometo lá dentro. Ah, sério? vai meter o Knight. Bora. Mete-me a ser lá, Dead Knight. E isso, 26, 23. E tu, agora está para a liga das táticas, mas eu não percebo nada daquilo, não é? Acho que é para ir para fora da área. Foi? Cala-te. está feitinho para o meu período, de 23, 23, Parece-me bastante bom, mas isto pode dar muitas voltas e vai dar com certeza, o Golden State, não estou a ver, a perder nenhum jogo, amigos, dificilmente. Vamos ver o que é que dá. Barbosa, Green, Gary, Thompson, Santos, uma equipa do Camandros, do Camandros. Grafica é muito espetacular. André Guadalla, isto está ele, amigos. Ismar, 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 Defender, ou very hard to shake, keep the ball moving, to minimize his defensive impact, weakness, fraquezas. He has trouble finishing and painting, as moving as others inside pressure him to mission, ok. Vamos ver o que é que dá. Coach wants you to put on a show for the crowd, just have some fun. Aqui está fora do campo. Acho que vou me divertir, como é o primeiro ano eles? Ui? Ui? Ui, vou, vou, vou! Passa! 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 Freak vibrations! Oh my god! É tão pouso a bola, né? Não tem nada a saber! O homem deixou para isto! Ui, sério? Ah, ganda de tanga! Não era aquele que eu tinha que marcar! Se ele leva a bola, tem calma! Se ele leva a bola, tranquilo! Não quiseram marcar, não quiseram, né? O treinador acho que estava a refilar comigo! Mas eu buguei! Ui, ui! Ui, ui! Ui, ui! Desculpa! Ah, calma! Não posso ir a todos, meu! Ah, calma! Não posso ir a todos, meu! Oh, fuck that! Estou do outro lado do campo! Não tem nada a perder! Em vez de jogar para o ganho, você tem que ir para o ganho! Não tem nada a saber! Ah, calma! Olha lá o homem! Olha lá o homem! Olha lá o homem! Haha! 43-39! Mantemos aí a vantagem do marcador! Não é nada mal! Se eles dentro do campo da última metade da AC, né? Bem menos! Eu não estou a cumprir muito bem a questão, gente! Vou tentar marcar aqui o homem! Mas o homem também não para aqui, vocês! Não é fácil, né? Parece! Parece! Parece que é fácil, mas não é! Está a variar o Chico, não dá? Aí! Desculpa! Passou por mim mais fácil mesmo! Defensivo breakdown! Passei para 100 mais logo! Ah, não é fácil, né? Não é fácil, né? Não é? Entra aqui a bola! Vou lá buscar lá dentro! Cala-te! Oh, Kerry! Son of a f***! Já me está a lixar o esquema! Que bocado toio na rua! Você sabe que ele adora a chance de sair e correr! E podemos ver aqui porquê ele não falha, amigos! Ele tem 90% ou mais de concretização! Já estou um pouco cansado! Não sei porquê! A diferença entre o Chico e o Gameplay! Lenn está no topo! Cala-te! Cala-te! Ganda triplo! Uhu! Há 14 segundos aqui no segundo! Vai sair o homem, Silvio! Vai sair o homem! Ah, não deixem, meu! Não deixem, meu! 46-46! Segunda parte quase a acabar! Ui! Ah, meu Deus! Está mal todo, amigo! Não estou... A primeira parte correu muito melhor! Aí viram ali o gajo dos Santos a entrar ali, o maluco! Cabeça! Sem hora passam na parte e ver o que é que dá para conferenciar no intervalo! Assim estou enchendo o Rebelo hoje! Sinceramente, eu comecei a jogar bem! Comecei! Depois é que ficou um pouquinho mais azedo, mas já tenho mais tempo! Estou tendo mais tempo do que o que tive no primeiro jogo! O que é que o treinador está achando também! Em termos gerais! Ok, pessoal! Let's focus and get down to business! Now, here's a few things I took away from the first half! Now, we were able to throw off their offensive rhythm with good ball pressure and heads up deep! Let's keep picking their pockets and jumping in those passing lanes! Our offense and the paint was a positive! Our entry passes were sharp and you showed off some excellent post moves! Really nice footwork down! And let's try to play the second half at a moderate pace! Não é tão lento, mas não é tão rápido que isso se torna em um treinamento, isso não é o que queremos. Este é um adversário muito difícil e temos uma parte difícil em frente de nós. Mas eu tenho toda a fé no mundo em vocês. Eu sei que vocês podem fazer isso. Olha ali, Andro Barbosa. Tap o quadrado que vem antes de derrubar a bola dentro. Não faz a linha do outro, eu vou dar o flick para o botão em Zilda. Ok. Como é que está? Agora estamos a ganhar 53,60. Oh my god, brutal. Passa o 5, a bola de pente. O Knight passa a Freak. Do lado esquerdo. Moris passa a Freak. Outro para Moris. O Sun passa o bola em torno. There é o passe a Freak. O que é isso? Eu sou uma orquestra. Eu sou uma orquestra. Eu sou uma orquestra. Poxa, 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 poxa. Aqui é Barnes, e tem bastante contato. Não, não, não. Não, não, não. Estes, eles não falham da linha. É muito difícil. Ah, não, mas... O que? Ei. Estou lá à frente, bem cansado. Estou lá à frente, bem cansado. É o jogo. Eu vou te dizer o que. Harrison Barnes, o fico do jogo. Triplo! Ai, as vezes, assim é brutal. Fazer os triplos. É que eu tenho uma coisa bem pequena, meu. É difícil, amigos. É difícil. Com o tempo, com o tempo, a gente vai mesmo de topo. Vamos ter tipo Michael Jordan, não acredito. Melhor, melhor. É o Curry com o drive. O Curry... Falhou. Ah, o Curry está a me mandar umas abebas daquelas pequenas. Passa a bola. Assistência! Assistência! Uh! Dá logo mais... Money Money! God's sake! Motherfaking is increpated! P.G. Tucker! Depois de uma assist... Brutal! 54-65! Eu não digo que vamos ganhar, nem. Mas temos tudo para ganhar. Eles não conseguem fazer o remover, mas não conseguem convertir quando eles precisam. Isso é bom, eu sou Tucker. E você fala sobre... Harrison Barnes, em geral. Ele teve um bom uptick em sua rebounding no ano passado. E esse era o objetivo dele. Ele queria aumentar o nível de atividade. E muitas vezes, a diferença entre o bom e o bom é só fazer essas pequenas, incrementais, mudanças e atividades diferentes. O que é isso? O que é isso? Está melhor, o que é isso? A noite contra o Curry. Aqui está o Freak! Cala-te! Cala-te! Uh! Mais um! Brutal! Oh God! Isso é muito complicado, não é? 9 pontos! O tempo que eu tenho de jogo? Mas é maluco! Olha, olha, estou atrás dele! Não, não! O que é isso? Esteban Curry! O que é isso? O que é isso? O cara, ele está em uma boa percentagem de hoje. E o que é isso? O que é isso? Na cima da noite. Guardado pelo Curt. Não, não! Não, não! Fique com isso! Ele tem 9. Volta à noite. 5 no doce. Plan a escração. Os sons precisam de dar uma peça. Lindo! Ah, como é que falham isso? Não sei como pergunto, meu. Não, não, não! Não deixem! Não deixem! Ah, como é que eu estou? Ah! Este é! É sexto! Não é triplo! Vamos lá! O gajo entrou dentro de um coiso! Não sei como! Bora! 6 segundos, meu! Bora! Vou atacar! Bem jogado, miúdo! Mete isso lá dentro! Mais dois pontinhos! Bora! Vamos acreditar, amigos! Lá dentro! Este Knight! Brutal! Já vim para o banco! Este é sexto Knight! Vamos terminar o terceiro período! Está lá dentro, amigos! 70, 60! Provavelmente já não vai ver mais jogada! Curry vai tentar lançar longo! Mas não conseguiu! Está feitinho! Brutal! Terceiro período, amigos! 60 Golden State! Phoenix Suns! 70 pontos! Vamos ver o que é que dá! No quarto período! Bem, eu queria fazer dois ou três jogos, amigos! Mas este jogo está a ser tão épico! Que não sei o que é que vou fazer na minha vida, né? Provavelmente lançar só este! Vamos avançar! E ver se quando não nos meter em campo já não estamos a perder! Foi o que aconteceu no último jogo! Vamos ver! Olhem! Não disse! Ah! Cala! 91, 88! Estamos a perder por 3 pontos, amigos! Oh, meu Deus! Falhaste! Falhaste! 27 segundos! Oh, meu Deus! Meteram o quê? Para eu pôr o triplo? Então, metam um bocado! Oh! Falhei, amigos! Está bem, então! Mas estão uma boa toda em cima das costas também, né? Deixou acerto daquele triplo! Ai, meu Deus do céu! Não sei! Já saí, não já? Não! Estou dentro de campo! Nem sei nem que eu estou! Estou lá ao fundo! Não! Tem que ser, amigos! Pode ser que ele falhe! Vamos, 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 vamos! Uh! E o Thompson, hein? Ah! Em princípio, já perdemos! Mas grande jogo! Grande jogo! Grande jogo! Grande jogo! Então, agora é um jogo de 5 pontos! Sem erros! Eu acho que vocês podem fechar o livro nesta, pessoal! Está terminado! Está terminado! Não está terminado! Estou dentro de campo e ainda pode acontecer tudo, né? Toma! 91, 93! Eu não me vou pôr! Eu não vou pedir a bola! Não vou fazer falta! Faz falta, Silvio! kleinen tempo... Se bem! Ah, você não sabe bem o que eu quero fazer da vida! O que é... Ah! O Thompson não vai falhar! Não, amigos! Se ele tem que falhar em um, mano Era agora para dar-me para o Trivolo! Vai lá! Thompson, eu não consigo! Thompson! To-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o! Vai ter lixado, Thompson! Com tudo a tremer, meu! Com o chão a tremer dos pés, meu! Meu Deus! Pelo amor! Está terminado! 91 amigos, faltam 4 pontos, 10 segundos, é possível, não é impossível na NBA. Não se preocupe de fazer o passo extra, se está aberto, faça-o, freq, você tem o look, faça o shot. Tenho as costas bem pesadas, tenho as costas bem pesadas, meu homem quer que faça um lançamento para, mas vou fazer um lançamento comigo com 3 pontos, não é 4, eu sou malucos. Ah bem, eles dizem que eu é que vou ter o shot, ah, ele, meteu para o Knight, o Knight não me passou a bola, o treinador está a dizer uma cena para eles me porem a bola, eles são malucos, ok, e se ele vai tentar, olha. Fazer impossível, né, o Knight ali foi um bocado fuso, olha, este falhou, este é que era de fazer faltas, este Burns, este Burns não aguenta-se com a pressão, amigos, este Burns se lhe vai dar mesmo assim com fé. Ah, f*** o Batman, é impossível. Ah, impossível, 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 nada, impossível, bora, 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 Knight, Knight, cala-te. Grande jogo, grande jogo, quanto aos Warriors, amigos, foi um jogo que eu nunca pensei, pensava que estava de cá, valhado, e mesmo nunca discutia o resultado até o fim. Olha o cumprimento ao Kerry, ah, 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 nem uma biquete, 96, 91, amigos, mas embora, Ah, o Sills não vai poder fazer, amigos, eu vou cortar melhor os momentos do que, dizem-me vocês, deste jogo é impossível, Os momentos que eu tive dentro de campo foram sempre bons, eu até podia depois inventar um bocado isso e cortar partes mais ou menos, mas acho que não tem lógica, eu vou trazer este jogo completo, completo isto é, as partes que eu tive dentro de campo, já fica um vídeo super grande e quanto mais cortar, ganhei 478 moedas, Silvio também tem que jogar mais vezes isto, isto dá muito mais moedas que a aplicação no telemóvel. Uma coisa que você aprende sobre você e como você jogou diferente de noite? Sim, com certeza, só fazer o jogo fácil, e claro, isso é quando estamos muito bons, temos muito tempo na cena, e se pudermos todo mundo envolvido, e o que importa é para ganhar, nós temos que fazer. Step, ótimo trabalho de noite, ótimo ganho, Kevin, para você. Tudo bem Doris, ótimo dia, a entrevistadora, mas esta acha que está muito mais bacana, cala-lo dentro do campo e não sei o que, tem um ambiente. Este é o Kevin Harlan, agradeço... Está feitinho amigos, post game show, post game show a nós não nos interessa, nem estou com o Mel, pode ser que entretanto se passe qualquer coisa de Katsines e tal, e tal, e tal, se acontecer. Ernie Johnson, aqui novamente com Shaquille O'Neal e Kenny Smith. Se usar a trazer com certeza, homem do jogo, e sim, não interessa a nós saber. Provavelmente um jogador de Golden State, exatamente, Stephen Curry com 24 pontos, 3 assistências e 2 rebounds, nada do todo mundo. Mas normalmente Stephen Curry domina a situação. Grande jogo. Presente por 2K Esports. Desirem 1x, bicho para você, desculpa-lo não, chelsea para você. Está feitinho, não é? Boxe to boxe, dentro da minha equipa, aham. Fui o terceiro, quarto, quinto e sexto com mais pontos, nada mau, né? Oi? Yeah, living the dream. Mad pandemonium. But folks from back around the way are real proud of me. Yeah, I hear you. Local kid makes good. You know, it kind of reminds me of when I took my tech stock, Public, and I rang the New York Stock Exchange bell, and my mom's friends called her up and said, Maggie, is that your son on Bloomberg News this morning ringing the bell? And my mom says, Yes, sirree, Bob, it was him. That was a great moment, Freak. And you know our lives? Like a pearl necklace at great moments, all strung together with the finest silk thread of memories. And we have to be very careful how we cultivate those pearls, and we thread that necklace. Does this meeting by any chance have to do with Vic Van Leer? I grew up in the Burbs, Freak. I wasn't poor, upper middle class, comfortable. My daddy worked as an accountant for one of the largest insurance firms in the country. Smart with his money. Mom didn't have to work. I went to boarding school. And then my dad died of a heart attack when I was a freshman at MIT. I was a movie geek, wanted to be a civil engineer, but I made my fortune by becoming a hybrid of both those interests. My dad didn't want me to be an accountant. Oh, listen to this. My best friend was a guy named Isidore. Yeah, we called him Izzy. He was one of the smartest human beings I have ever met in my life. I mean, Izzy was taking second year college calculus courses as a high school sophomore, right? Straight A student, full ride to MIT. Izzy had the world at his fingertips. But he was always looking for trouble, and trouble found him. He ran with the wrong crowd. And when we got to MIT, he got this great job working for a financial consulting firm in Boston. But every weekend, he would, phew, fly to Vegas. You see, Izzy had a system for counting cards in Vegas that had the big casinos on the Strip. Oh, it's timey! He would come back to MIT with suitcases filled with $200,000 in cold cash. What? Yeah. So your man Izzy was getting hit off like that? Like a fat rat in a cheddar cheese factory, freak. Okay, so what happened to this dude Izzy? Because he's dope. No. Not dope. Dead. After he'd been missing for three weeks, the Nevada State Police never found hide nor hair of Izzy's door. And our friendship took a hit when he asked me to hang out with him in Vegas. And I said I wouldn't do it. Because I knew he was on a dark and twisted path in his life. And yes, yes, he was my dude. But no way was I gonna throw my life away trying to show my loyalty to a guy who really and truly didn't understand what loyalty was all about. So this meeting is about Vic. Correctamente. Okay, well sir, Vic isn't Izzy. Muito interessante. Well, for one thing, you and your dead friend Izzy didn't grow up poor. Me and Vic grew up in a neighborhood where we had to look over our shoulder every two seconds to make sure nobody was going to walk up on us and rob us. True. Izzy and I did not grow up in da hood. But we, like you, thankfully grew up in a two-parent household. But even that wasn't enough for Izzy. He wasn't satisfied. He was always looking for a five alarm fire when he already had the warmth and comfort of a loving family. This is not about class warfare, Freak. This is about the consequences of making bad choices and risking it all when you feel like you have nothing to lose. Vic is like a brother to me, sir. But you shouldn't be brother Vic's keeper, Freak. Would a brother go looking for trouble and put your career and your livelihood at risk by getting into fights at nightclubs and seedy after-hour joints and then scream to the media, Yeah, it's all good. I'm an F.O.F. Friend of Freak. It's all misunderstanding. Y'all be haters. Don't hate my game. I don't think a brother would do that to someone they really cared about, but a guy who looked at you like a meal ticket would. No. See, you don't understand Vic. Really? I don't understand. No. Look, man. It was a misunderstanding with the guy in the next VIP booth. His honey started flirting with me. Naturally, I started flirting back. Next thing I know, Captain Cornball is off my grill piece of beefing. Next thing he know, he got a two-piece and a biscuit under his left eye. Hey, nah, nah, I don't know who hit him. And he damn sure it wasn't me. Hey, Captain Cornball is mad because I'm an F.O.F. Friend of Freak. Hey, well, check this out, though. You need to train that hottie before you leave the house, though. Yo. His hotties ain't loyal, man. What's there to understand? Are you freaking blind? You know, I just want to know, how much did you pay your lawyers to make all this go away? Almost $100,000. Excuse me, son, I'm sorry, I couldn't hear you. I said I paid almost $100,000. Exactly. And if you keep riding shotgun with Vic, you're gonna go broke. Quick, fast, and in a hurry. But Vic is my friend and I grew up with him. How many times I gotta tell you, sir? Freak, this is not a request. I am not asking you to do this. I am telling you to do this. And the first order of business is that Mr. Vic Van Leer is banned from traveling with you on the road. Vic is banned from the locker room. And Vic is banned from this arena. And if I catch this guy, Vic, in or anywhere near the facilities, Mr. Vic Van Leer will be arrested for trespassing. Are you serious, sir? Brother, I'm as serious as cancer. We all know that can be deadly. No. Me and Vic were kids. Playing summer tournaments at the Dome. We always imagined making it to the pros. And after the crowds left, just a street light was on the court. Like 11.30, 12 midnight, even one in the morning sometimes. We used to practice player introductions. Running on the court, giving dab, high-fiving the teammates. Vic, he would act as an announcer. You know, he would introduce me, announce my name on a loudspeaker. And the jumbotron would flash my image like a little guy dressed in long shorts and a jersey. And now, fresh off his three-game, 62-point scoring streak. The youngest player to ever do so in NBA history. Frequency vibrations! So me and Vic were sitting in those empty bleachers at the Dome and dreamed like nobody's business. And now... And now I'm living a dream. For real. And in so many ways... Vic was part of that. Please... Listen to me. I mean, I know... This guy's your dude from... Way back. Me and Vic go way back like the front seats of a 67 Cadillac. That's good. We go way back. Did you say... Did you say front seats? Front seats of a 67 Cadillac. We go way back like the front seats of a 67 Cadillac. Well... Do you have any crickets? I'm gonna be the hit once again at Herbie Allen's Sun Valley Shindig because my fellow billionaires love it when I walk and talk that talk. So that almost sounds... No. Let me tell you exactly what it sounds like. I respect, admire, and most importantly, love you as a human being and a role model. But I pay you a lot. And I mean I pay you a lot of money to play for my team. And I am in this game to win it. And you can't win it with an albatross around your neck like Vic. So Vic is done. History. And here's some more lingo that I picked up from a former megastar who used to play for me several seasons ago. Thought I would never release him until I did. And now he's the sixth man on a struggling team in Venice. And yeah, I'm talking Venice with the canals and the gondolas and Harry's Bar. Not the street ballers next to the fortune tellers on the beach in Cali. This guy used to tell me when he thought there was a player destroying our team. Don't be a hero. Cut that zero. And that is what I am telling you about, Vic. Freak. Don't be a hero. Cut that zero. The only thing Vic brings into your life is headache and unwanted and unnecessary negative attention. And it will begin to affect your mindset. And when it affects your mindset, it's going to affect your play. And when it affects your play, it's going to affect my team. And when it affects my team, it's going to affect my money. And if it affects my money, Google Translate will become your new freaking friend. I want a championship ring, Freak. And I want you to help me get that ring. And banners after banners hanging from the Raptors in this arena. So, Freak. Hear me clearly. And hear me good. Oh, shit. Vi! G! 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 Gotta! Go! Ha ha ha. Brutap. E lembre-se, o contrário que você signou uma cota moral, uma cota muito importante que revolve-se em sua condição, no e fora da cor, e como isso pode negativamente impactar minha equipe. Eu não quero que você tenha que aprender italiano ou croatia como um segundo idioma, e aí, jogando pro-ball overseas, não há nada com isso, mas a arenas não é assim, nem o dinheiro não é assim, e além disso, isso é a U.S. da A, a grande grande país do mundo. Pensa-se, é o Vic vale tudo isso? Pense-se, 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 pense-se. Amigos, espero que tenham percebido, basicamente, ele não quer de todo que nós continuemos a ser amigos do Vic. Isto é ele a treinar para como dizer ao Vic, que tem de deixar de ser o seu amigo, estar consequentemente com ele. Ele tem problemas com ele, mas ele ainda o ama, ainda o ama. Querendo resumir, para o pessoal que não percebe, o C.S. agradeceria imenso nos comentários. Mas, basicamente, o C.S. pode descrever brevemente, basicamente, o que é que ele disse? Disse que já teve um caso assim, teve um amigo, tal como o Freak tem o Vic, e que as coisas não correram bem para ele. E, por isso, já teve vários exemplos, como já teve um exemplo numa equipa dele que ele deixou andar, tal como o Freak quer continuar a ser amigo e a frequentar com o Vic, e depois a coisa correu mesmo mal. E, então, ele, com esses exemplos de todo, não quer que acontecesse isso na equipa dele. E estou a falar do dono da equipa, aquele que nos paga o ornado, aquele que nos levou para aquela equipa, que é os Phoenix Suns. Por isso, ele não quer de todo que nós continuemos a frequentar, ou de ser amigos com o Vic, e quer que nos afastemos de todo. E, claro que o Freak não está muito para aí virado, porque o Vic é seu amigo de infância, quer continuar a ser seu amigo, foi com ele que ele cresceu. E, pronto, amigos, vamos ver o que é que dá, vamos ver como é que isto vai desenrolar. Acho que não vão querer perder os próximos capítulos. Eu vou ficar por aqui, já chegadinho, já chorizo, acho que ficou mais ou menos a descrição básica do que ele quis dizer, mas, claro, que ele está ali muito mais profundo, muito bem trabalhado pela Tuker, sem dúvida alguma. Amigos, deixem aquele apoio épico, série épica, já sabem que sábado há mais. Sem vocês, isto não tem graça nenhuma. Até à próxima e... Ui! E aí E aí E aí E aí E aí